A mulher admirável de hoje é Marta Rocha, Miss Brasil e segundo lugar no Miss Universo, uma baiana de olhos verdes que conquistou o Brasil. Marta foi pra sempre um símbolo de beleza nacional. Você tá ligado no canal da Astrid, eu só te peço que dê o seu like, ao final do episódio deixe o seu comentário e sempre ativa o sininho, tá? Baiana, olhos verdes e duas polegadas a mais nos quadris. Medidas que reza a lenda impediram o prêmio máximo da beleza internacional Miss Universo. Marta Rocha, eterna Miss Brasil, foi a primeira brasileira a disputar o título no exterior. Sua beleza atravessou décadas encantando uma legião de fãs, uma vida com glamour, arte e dificuldades. Maria Marta Hacker Rocha nasceu em setembro de 1932 em Salvador, Bahia. Ela declarou, em 1954, quando participou do concurso de Miss Brasil, ter 18 anos, mas, na verdade, já tinha completado 21. Era filha do engenheiro baiano Álvaro Pereira Rocha, professor da Escola Politécnica da Bahia, e da curitibana, filha de alemães, Hansa Hacker Rocha. Marta era a sétima filha de uma família numerosa. Fui criada numa casa sempre cheia, com muitos irmãos, com muito movimento, gente entrando, gente saindo, amigos, calor. Marta frequentou o colégio Sofia Costa Pinto e se dedicava ao estudo de línguas, como o alemão, francês, inglês e espanhol. Ela cresceu na beira da praia, entre os banhos de mar no farol da barra e o sorvete no prédio Oceania. O mar era uma das suas paixões. Ela amava a natureza, assim como cachorros e cavalos. Durante as comemorações do centenário da independência da Bahia, o jornal A Noite e a Revista da Semana promoveram um concurso para revelar a mulher mais bonita do Brasil, que seria escolhido a partir de eliminatórias estaduais. Em abril de 1923, foi anunciada a vencedora, a paulista Zezé Leone. Depois, foi a vez de outras jovens serem agraciadas com o título de mais bela do país, como a carioca Olga Bergamim de Sá, da gaúcha Yolanda Pereira e da também carioca Ieda Telles de Menezes, entre muitas outras. Eram eventos que consagravam representantes da beleza brasileira de acordo com o padrão do início do século XX, que você bem sabe qual era. Mas o Miss Brasil oficial, para valer mesmo, surge tempos depois, em 1954. Uma iniciativa do jornalista e empresário Assista Tobriã, dono dos diários associados, rede de comunicação, que incluía a revista O Cruzeiro e a TV Tupi, de São Paulo, primeira emissora de TV da América Latina inaugurada em 1950. O concurso Miss Brasil começa com a escolha das representantes municipais, depois estaduais, para finalmente revelar a mais bonita brasileira. A vencedora, além de prêmios, tinha que representar o país em concursos internacionais de beleza. Nessa época, era comum as candidatas serem patrocinadas por clubes esportivos ou sociais. Ser Miss dava trabalho. A jovem tinha que caprichar na roupa, maquiagem, frequentar jantares elegantes, oferecer recepção para a imprensa, atividades que eram também dispendiosas. O evento mexia com multidões. A escolha da Miss Brasil era feita em espaços requentados, como o Hotel Quintandinha, por exemplo, na região serrana do Rio de Janeiro. Mas depois, com o crescimento da importância do concurso, passou a ser feito no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, então capital da República. A plateia era composta por parentes, amigos e torcidas organizadas que vinham de diferentes partes do país. Um delírio que contava com a participação das classes média e parcela da elite nacional. Marta Rocha é a vencedora do primeiro concurso registrado de Miss Brasil em um evento realizado no tradicional até o Quitandinha. Seis finalistas estaduais desfilaram naquela noite. Lígia Beatriz Carotenuto, pelo Rio Grande do Sul, Dorama Curinacer, Goiás, Marta Rocha, Bahia, Baby Lomani, São Paulo, Zahida Saldanha, Rio de Janeiro, e Patrícia Lacerda, Distrito Federal. Como todo bom concurso, a escolha de Miss Brasil era cercada de interesses políticos e econômicos. A escolha dos jurados era feita com muita habilidade e contava com nomes conhecidos da sociedade. O poeta pernambucano, mas carioca por devoção, Manuel Bandeira, era um dos jurados do primeiro concurso e foi ele quem entregou a faixa à vencedora Marta. Desfilamos de vestido e esperamos até que os jurados anunciassem a escolha. Em segundo lugar, chamaram Zahida Saldanha, Miss Estado do Rio, uma moça bonita com uma bela presença. Em primeiro lugar, fizeram aquele suspense. Miss Bahia! Marta Rocha! Explodi de alegria, a plateia vibrou, todo mundo aplaudiu muito. Fiquei orgulhosíssima quando Manuel Bandeira, um dos jurados, me colocou a faixa de Miss Brasil. O poeta, elevado pela função e beleza da vencedora, não poupou elogios. Os olhos da baiana são um poema, tem uma dentadura admirável, o corpo é de uma plástica irrepreensível e os cabelos são louros, mas naturais, o que é raro hoje, nessa época de falsificações. O jornalista, cronista e dramaturgo Arthur Chechel conta que, após vencer o concurso de Miss, Marta passou a ser acompanhada por admiradores e pela imprensa como uma celebridade. Quando ela casou, quando ela separou, quando ela aparecia numa festa, todas as atenções se voltavam para ela. Era a notícia no dia seguinte. Marta foi a primeira representante brasileira a receber uma carta-convite para a terceira edição do concurso Miss Universo, que ocorreu em julho de 1954, em Long Beach, Califórnia, Estados Unidos. A baiana teria como principal adversária a americana Miriam Stevenson. No primeiro dia da eliminatória do concurso, desfilamos em trajes típicos. É claro que eu desfilaria com uma baiana. A minha era branca, de rendão, com babados e cintura de fora. Foi o Zé Ronaldo, o famoso costureiro da fábrica Bangu, quem desenhou o modelo para mim. Tinha ainda um torso para usar na cabeça que eu não gostei. Achei exagerado e resolvi não colocar mesmo. Fazia muito calor. Aquela baiana não era exatamente a roupa que eu queria usar numa noite decisiva em Long Beach. Mas fiz o que pude. Desfilei feliz com o meu melhor sorriso. Marta recebeu a faixa de segundo lugar no Miss Universo. A vencedora, como era de se esperar, foi a americana Miriam Stevenson. Os brasileiros ficaram decepcionados e revoltados com o resultado. A baiana já tinha conquistado o país com a sua beleza e o seu jeito de ser. A partir daí, os concursos de Miss ganharam espaço na Agenda Nacional de Entretenimento. E a segunda edição do Miss Brasil, em 1955, foi um rebuliço. Uma grande festa com candidatas de quase todas as unidades da federação presentes, com grande interesse da população, imprensa e patrocinadores. Um dos motivos que teria tirado a faixa de Miss Universo da Baiana, teria sido as tais Duas Polegadas do Quadril. Uma história que é mais uma lenda, porque Marta nunca validou a versão, mas acabou virando marchinha do Carnaval de 1955. Os compositores Pedro Caetano, Alcir Pires Vermelho e Carlos Renato fizeram Duas Polegadas, que exaltava a beleza da baiana e as controvertidas medidas do quadril. Por duas polegadas a mais passaram a baiana para trás por duas polegadas e logo nos quadris tem dó, tem dó, seu juiz. Lembra dessa? Marta, Marta, não ligue para isso, não. Marta, Marta, ninguém tem o seu violão. Era essa a letra. O segundo lugar no concurso de Miss Universo tem um sabor de vitória na trajetória de Marta Rocha. Ela se transformou em um símbolo de beleza e ficou conhecida como a namorada do Brasil. Dessa forma, sem diminutivo. O país passava por um momento de turbulência política. O presidente Getúlio Vargas se mataria no Palácio do Catete no Rio de Janeiro em agosto. Um mês depois de Marta conseguir o título de segunda mulher mais bonita do mundo. A seleção brasileira tinha sido desclassificada da Copa do Mundo da Suíça. Diante de tantos infortúnios, Marta era um bálsamo para a nossa sociedade. Ela foi um alento para o Brasil e virou referência de coisas positivas apesar da derrota. A frase é de João Ricardo Dias, um especialista em miss e concursos. Marta desembarcou em Salvador como uma rainha. Foi recebida com um beijo na testa do então prefeito da cidade, Aristóteles Góes. O cineasta Alexandre Robato Filho, diretor do curta-metragem O Regresso de Marta Rocha, diz o seguinte. No aeroporto do Ipitanga, atual deputado Luiz Eduardo Magalhães, e para sempre 2 de julho, o prefeito da capital mostra o desejo de meio milhão de baianos de Salvador. O ruído da sirene dos batedores atraiu o povo ao longo do trajeto de 25 quilômetros, onde milhares de pessoas de todas as ordens sociais queriam ver e saudar a famosa conterrânea que brilhou na América. A Bahia vibrava com o retorno de sua musa. Uma multidão se aglomerou para chegar mais perto da Miss em carro conversível no centro de Salvador. Pelo caminho onde houvesse uma casa, havia gente à beira da estrada para vê-la e dar-lhes as boas-vindas. As repartições públicas ficaram desertas, os balcões e escritórios abandonados, o trânsito parou, escritórios ninguém, comércio fechado, tudo para ver Marta Rocha passar. Marta Rocha virou uma marca nacional e participa de inúmeras campanhas publicitárias. Em 1956, ela casa com o banqueiro Álvaro Piano e tem dois filhos, Álvaro Luiz e Carlos Alberto. A família vivia um tempo na Argentina, mas retorna ao Brasil depois da trágica morte do banqueiro. Marta, muito jovem, fica viúva e com duas crianças para criar. Álvaro Piano morreu em um acidente aéreo em janeiro de 1959. O avião partia de Buenos Aires para a Baía Blanca, cidade costeira da Argentina, quando caiu no mar nas proximidades de Mar del Plata. Marta casa dois anos depois com o empresário Ronaldo Xavier de Lima, uma festa luxuosa com direito à bênção de Dom Helder Câmara, bispo católico conhecido como um obstinado defensor dos direitos humanos. A cerimônia na Igreja da Candelária, no centro do Rio, teve que ser acelerada por causa da multidão que se aglomerava na porta da igreja. A confusão foi tão grande que a polícia militar teve muita dificuldade para conter o limite do cordão de isolamento. Todos queriam ver a noiva Marta Rocha vestida com um modelo azul claro. O casal teve uma filha, a artista plástica Cláudia Xavier de Lima. Marta, apesar dos muitos convites para participar da vida cultural do país, sobre preservar a família. Álvaro Luiz, um dos filhos, ressaltou a figura materna. Ela sempre foi uma boa mãe para a gente. A lembrança que tenho é de uma mãe que nos deu carinho e não como uma pessoa inacessível que nunca está presente. Ela sabia chegar em um equilíbrio com a vida social e com os convites. Para mim, é até inconcebível vê-la como mito de beleza. Ela era nossa mãe. Marta gostava de acordar cedo para pintar uma das suas atividades preferidas. Ela se esforçava também para ter uma vida preservada do assédio popular e midiático. Ninguém nunca me perguntou como sou na realidade. Poucos são os que me conhecem. Tenho uma imagem muito vazia de mim. No fundo, poucos foram os que me deram realmente atenção no sentido de hidagar. Quem é Marta Rocha? Marta passa por dificuldades financeiras depois da falência dos negócios da família no qual era investidora. Em 1995, com a fuga de Jorge Piano, um ex-cunhado, com todo o meu dinheiro, superei meus problemas com o suporte de meus dois filhos, duas amigas e o meu trabalho honrado, vendendo os quadros pintados por mim e ganhando cachê para divulgar o concurso Miss Brasil. Marta teve também que superar problemas de saúde, câncer de mama e efisema pulmonar. Ela termina os dias vivendo em uma casa de idosos, mas fazia questão de dizer que não se sentia menos digna por isso. Marta morreu em julho de 2020 com 87 anos em um dia de sábado. Marta Rocha é uma mulher admirável e essa é a vida dela. Você que está no canal já se inscreveu? Por favor, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber notificações, tem sempre material novo chegando e assim você pode ser avisada e também faça o seu comentário. Já falei, eu sou daquelas que gostam de ler um comentário, de curtir, de responder. Por favor. e aí e aí e aí